Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim São 2143 de hoje Segunda-feira, 5 de novembro de 2012 Vamos a uma chance Com cursos, 35 mil vagas e salários de até 21 mil reais No Rio, mais de 110 mil faltaram ao exame Pode ter dentro da internet ou vai eliminar candidatos Na sessão ataque, no caderno ataque, flua, amplia a vantagem Parada gay, colore as ruas de Madureira Essas outras notícias de capa de dia você vai saber Junto com algumas notícias de sete, eu preciso copia a dia do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos Isso mesmo, 1 real e 20 centavos E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte Que todo mundo é igual Piadinha O homem embaixo da água Desse cheio de campanha Um dia o homem do campo Foi trabalhar na cidade Em escritório Quando ele chegou assim Para a mulher dele Ô Maria Hoje não tinha nada para fazer no escritório Fiquei embaixo da água Por três horas seguidas E a mulher falou Como só? E ele respondeu Simples Eu sentei embaixo do aquário de peixes As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia No rio mais de 110 mil faltavam exame Foto do ENEM na internet Vai eliminar candidatos Ministério da Educação Desclassificou 65 pessoas Por publicação de fotos em redes sociais Mas o monitoramento continua Após o fim das provas E pode atingir centenas de alunos Que postaram imagens mesmo após o exame Sistema de rastreamento Foi adotado pelo MEC Para impedir fraude Em Mato Grosso do Sul A aluna deu a luz Durante o ENEM E ganhou nova chance Fazer prova Em dezembro Detais na página 3 do dia Na página 20 Concursos 35 mil vagas E salários De até 21 mil reais Listão traz oportunidades Para níveis médio e superior Saiba como se candidatar Na página 32 Na coluna de Malu Ferreira Saiba como é o novo disco de Sandy Sou velho para ser jovem Na página 25 Na Seção Paris Bom dia em turístico De Campos do Jordão Vira Mata 3 e Féi 9 Na página 10 Na Seção Rio de Janeiro Carnaval Ingressos para a C&A Ficam até 64% Mais baratos C&A é a fusão Dos grupos A e B Do Carnaval do Rio Que são os grupos de acesso Na página 21 Na Seção Economia Feirão Limpa Nome Ajudará a renegociar a dívida Veja o que levar Na página 14 Na Seção Rio de Janeiro Com medo da polícia Tráfico da Serrinha Suspende Venda de crack Nas páginas 4 e 5 Na Seção Rio de Janeiro Ong de Matador Tem contrato de 34 milhões de reais Em Guapimimim No caderno ataque Flu amplia a vantagem Fred marcou no empate De 1 a 1 Contra São Paulo E deixou o Tricolor Mais perto do título Botafogo ficou 2 a 2 Com Palmeiras E Vasco Deu vexame 3 a 0 Para o esporte Na página 12 De 1 dia A Parada Gay Colore as ruas de Madureira Madrinha da Parada LGBT No Zona Norte Viviane Araújo Brilhou nos 11 Tris elétricos Que levaram milhares A desfilar Contra a homofobia E agora As notícias Do site O Fuxico Carmela Alves A rainha do Baião Morre aos 89 anos A cantora lutava Contra um câncer A cantora Carmela Alves Conhecida como A rainha do Baião Morreu na noite de sábado Dia 3 No Rio de Janeiro Segundo informações Do site O Globo A artista Tinha 89 anos E lutava contra um câncer O violão aconteceu Ontem Domingo dia 4 No retiro dos artistas Localizado em Jacarepaguas Zona Oeste da cidade Onde Carmela viveu Seus últimos anos Rihanna Mostra o corpo E forma Usando biquíni Tomara que caia A cantora celebra A conclusão Do seu novo álbum Anapologetic Rihanna está feliz da vida O motivo Não era um possível Retorno aos braços De Chris Brown A cantora E sua equipe Finalizaram a produção Do seu novo álbum Anapologetic Que será lançado No dia 16 deste mês Para comemorar A artista Foi para a piscina Ontem Domingo dia 4 Em seu Instagram Ela publicou Uma foto Na qual aparece Usando um biquíni Tomara que caia Exibido um corpo e forma Estamos tendo uma festa Temos um álbum Ana Prologeri Escreveu Sabrina Sata é escoltada Por cinco seguranças Do salão do automóvel A apresentadora Do Pânico da Band Compareceu ao Anhembi Ontem Domingo dia 4 Sabrina Sata Está cada dia Mais popular Entre o público E mal conseguiu Caminhar pelas asas Do salão do automóvel No Anhembi Em São Paulo Na tarde de ontem Domingo dia 4 A apresentadora Do Pânico da Band Teve de ter ajuda De cinco segurantes Grandões Que garantiu A chegada da gata Até o estúdio Da Jovem Pan Montado no evento Lá Ela participou De um programa E posou Para os fotógrafos Ao sair dos estúdios A apresentadora Posou para mais fósse Só que desta vez Ao lado de vários fãs Que chamavam por seu nome Sabrina também Se encantou com um bebê Que estava com a mãe No meio da multidão Pegou ele no colo E ficou brincando Com a criança Cantor Amin Do Los Vasquez Sounds Canta tema De filme da Disney Andy de 11 anos Fez queja a gravação Do tema em espanhol Do homem animado O Segredo das Fadas Angela Vasquez Mais conhecida como Andy Do truque mexicano de irmãos Vasquez Sounds Assinou como estúdio Do Disney Para interpretar a música Do seu novo filme animado Que se chamará O Segredo das Fadas Que conta a história Do mundo de cinema Andy Cantar é o tema Principal em espanhol Do filme Na qual o sininho Da escola tem uma irmã E outra série de segredos Que mudarão sua vida Para sempre Estou emocionada Não só porque se trata Da Walt Disney E se é a primeira vez Que canto na trilha Sonora de um filme Mas por que Mas ainda Porque sou fã Da Tinkerbell Que é faz assim Diz a menina de 11 anos Origina de Mexicali Baixa Califórnia Ou Barra Califórnia Isis Valverde E Marcos Palmeira Gravam uma série Na Bahia A atriz vive Cantora de Axé Em O Canto da Sereia Depois de viver A Peguette Swellen De Avenida Brasil Isis Valverde Saiu uma cantora de Axé Na micro série O Canto da Sereia A atriz É a protagonista Da história Neste domingo Dia 4 Isis foi clicada Enquanto gravava As cenas Da atração Em Salvador Na Bahia Pelas fotos É possível ver Que ela estava fazendo Uma sequência Em cima do trio elétrico Com um vestido Em tom példa E todo tapoalhado Ela parece uma Verdadeira rainha do Axé Quem também participou Nas gravações Foram os atores Marcos Palmeira E Gabriel Barra Luiz Em outra sequência O personagem de Gabriel Dá um tiro Na personagem de Isis Que morre ensanguentada Baseada Na álbum de Nelson Mota A trama conta A história De uma artista Assassinada Em pleno Carval Baiano A álbum Saiu exibida Na Globo No primeiro semestre De 2013 Muito bem Muito bem Muito bem Débora Nascimento Vai às compras Sozinha Em Shopping Do Rio A atriz Passou Em uma loja De eletrônico E sem o namorado José Loureto Débora Nascimento Até a sala De Avenida Brasil Aproveitou a tarde Deste domingo Dia 4 A passear Em um shopping Na barra da Tijuca Rio de Janeiro A atriz Estava sozinha Assim Acompanhando o namorado José Loureto Que fez o Dark A atriz Na vela Avenida Brasil De blusa branca Mobilizado, usando uma bota, a cantora pulou muito e apresentou músicas do novo CD Real Fantasia. A cantora também recebeu homenagens de pessoas especiais. Ela se emocionou ao ver o depoimento da amiga de uma longa data, Xuxa. Somos duas apaixonadas por ser mães, mas temos muitos ciúmes. Sou grata pela sua amizade. Você faz parte da minha história. Não deixo a Sasha ficar na casa de ninguém, mas a casa dela eu deixo, declara a apresentadora. Ivete aproveitou para revelar seu filho a uma Xuxa e já conhece todas as gavetas de doces na casa da amiga. Ela ainda aproveita para reafirmar o carinho que tem para a amiga. A nossa amizade foi construída com o tempo. Aprendi muito com ela, afirma a cantora. O mãe de Ivete, Daniel Cadi, falou sobre o seu amor. Ivete, como mulher, é parceira, amorosa, uma pessoa maravilhosa. Eu já a via como a mãe dos meus filhos e pretendemos ter mais. O parceiro de novela, então, em Faguns, fez questão de dar o recado. No camarim, Ivete é aquela coisa maravilhosa. É querida, muito gostosa. Em cena, ela tenta como uma atriz experiente. Foi um prazer trabalhar com ela. Elogiou o ator. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2143 de hoje, segunda-feira, 5 de novembro de 2012. Fica aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Aba, pai. Fui. A gente se vê por aqui. 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 A gente se vê por aqui.